A velhota encontra Fernando e o mostra um terno. Ele revela para a mamacita que se apaixonou por Tereza. Oriana quase morre. Luísa decide contar o que aconteceu para Arthur. Aurora sugere que Luísa se acalme. Elas ressaltam que Tereza não é confiável. Luísa conta para Aurora que conversou com Mariano. Aurora percebe que cometeu uma injustiça com o coitado. Oriana dá um tapa na cara de Fernando. Ela exige que ele se case com Luísa para já. Oriana fala para o filho que Arthur e Luísa não merecem uma traição tão horrorosa. Fernando comunica à mãe que não vai ter casamento coisa alguma. Fernando conta para Oriana que Luísa descobriu tudo. A velhinha percebe que Tereza está conseguindo o que quer. Fernando comunica a Oriana que pretende se casar com Tereza. A velha esclarece para o filho que Tereza só quer usá-lo. Oriana insinua que Fernando não tem hombridade. Ele desafia a mãe. Oriana fala para o burro que Tereza só ama o dinheiro. Aurora conta para Luísa que brigou com Mariano. Luísa segue na fossa. Luísa sugere que Aurora procure Mariano. A coitada informa a Aurora que vai continuar deitada na fossa. Aurora relata para Luísa que o tempo cura todas as feridas. Luísa fala para Aurora que nunca foi forte. Oriana admite que Tereza a surpreendeu, pois passou por cima de Luísa e Arthur. A velhota ressalta que Tereza é uma qualquer. Fernando exige que Oriana respeite sua amante. Ele admite para a mãe que não enfrentou Arthur. Oriana exige que Fernando reconquiste Luísa. Ressaltando que não vai cair na boca do povo. Fernando esclarece para Oriana que não gosta de Luísa. Oriana relata que o filho só vai se casar com Tereza por cima de seu cadáver. Luísa conta para Aurora que perdeu tudo. Luísa relembra que Fernando e Tereza estiveram juntos no interior. Luísa deseja descobrir como perdeu o noivo. Fernando exige que Oriana pare de se meter em sua vida. Ela decide declarar guerra a Tereza. Oriana relembra a Fernando que Tereza largou Mariano pelo dinheiro e faz de tudo para abrir os olhos do filho burro. Arthur melhora. Ele fala para Lúcia que está pronto para a reunião. Tereza chega ao apartamento. Ela descobre que Lúcia está lá e passou a noite na propriedade. Tereza ofende Arthur. Ele decide seguir a mentira e inventa que agora está com Lúcia. Tereza insinua que Arthur não a respeita. Ele avisa que vai continuar com sua vida. Fernando relata que Oriana não o valoriza. Ela perde a paciência com o filho. Oriana acredita que Fernando não está apaixonado e avisa que Tereza vai acabar com a raça dele. Fernando sai e Oriana quase desmaia. Arthur exige que Tereza lhe deixe em paz. Lúcia tenta se retirar, mas Arthur impede. Ele sai com Lúcia. Tereza entra em surto e fala consigo mesma. Arthur se desculpa com Lúcia. Ela o chama de maravilhoso. Arthur fala para Lúcia que não consegue parar de amar Tereza. Aida conta para Aurora que tentou seduzir Mariano. Ela fala para Aurora também que Mariano não a correspondeu. Aurora fica aliviada. Aida comunica que vai desistir de lutar por Mariano. Aleluia toca. Aurora sorri. Aida ressalta que Aurora venceu a guerra. Aida percebe que está amadurecendo. Nossa! Aida abraça Aurora. E se oferece para ser a madrinha do casamento dela. Deus me livre. Lena socorre Oriana. A velhota se levanta e deixa um recado na caixa postal de Luísa em seguida. Arthur e Lúcia saem da reunião. Ele vê a ligação de Oriana, mas a ignora. Arthur fala para Lúcia que não quer escutar os sermões da bruxa. Lúcia segura a mão do professor. Aida chega em sua casa e chora. Rubens a encontra. Aida informa ao pai que perdeu Mariano para sempre. Ela confessa para Rubens que está sofrendo muito. Aida pensa em deixar o país. Rubens consola a filha e amaldiçoa Mariano. Rubens fala para Aida que Mariano sempre foi um aproveitador. O tabelião jura vingança a Mariano. Aida pede para Rubens não fazer nada com ele. Ela promete se recuperar. Arthur vai atrás de Tereza na vila. Eles conversam sobre o divórcio. Arthur pede para Tereza não jogar no lixo o amor deles. Tereza relembra ao marido que eles já tiveram uma conversa. Arthur fala para Tereza que só quer ficar com ela. Ele a beija. Arthur pede para Tereza raciocinar. Ele a deixa confusa. Arthur confessa para Tereza que não deixou de amá-la. Aurora liga para o professor e pede para ele ir à casa de Heitor. Mariano conta para Ramon que ajudou Arthur. Mariano informa ao pai também que Tereza não o interessa. Ramon deseja que Aurora seja logo sua norinha. Mariano confessa para o pai que nunca se apaixonou por Aida. Quem é capaz de se apaixonar por ela, não é mesmo? Joana visita Regina. Elas batem boca sobre Tereza. Regina fala para Joana que Tereza se casou sem amor. Regina insinua para a comadre que Tereza não sabe enfrentar os problemas. Ela conta também que Tereza não pode sair do lado de Arthur. As duas se estranham. Regina informa a Joana que o amor pode tudo. Esperança vai à capela e reza. Hernan escuta as súplicas de Esperança e também se ajoelha. Eles ressaltam que Rodrigo precisa aparecer. Tereza conta para os pais que Arthur não quer o divórcio. Armando avisa a filhota que só se importa com ela. Tereza relata para os pais que não sabe o que fazer. Regina sugere que a filha escute o coração. Rubens conta para Genoveva que Aida está depressiva. Rubens decide dar uma lição em Mariano. Arthur encontra Luísa e fica surpreso ao descobrir que a irmã está com Aurora. Luísa acorda. Arthur exige saber o que houve pela irmã. Luísa conta para o irmão que não vai mais se casar com Fernando. Luísa confessa para Arthur que Fernando a abandonou. Arthur fica furioso. Luísa conta para Arthur que Fernando está apaixonado por Tereza. Arthur quase tem um troço ao descobrir que Fernando e Tereza estão juntos. Ele se descontrola totalmente e acredita que Luísa está enganada. Ela informa ao irmão que eles foram duplamente traídos. Aurora sai. Luísa relata para Arthur que todos tinham razão sobre Tereza. Arthur abre os olhos em relação à esposa. Joana encontra Heitor. O diretor percebe que Joana e Roberto estão felizes. Os recém-casados confirmam. Roberto conta para Heitor que Tereza se divorciará do marido. Eles conversam sobre esperança. Roberto comunica a Heitor que Joana é tratada como uma rainha. Joana pede para falar a sós com o diretor. Heitor é amável com Joana. Ela elogia a compreensão dele. Arthur e Luísa supõem que Tereza vai se casar com Fernando. Luísa conta para o irmão que Mariano tentou alertá-la. Arthur relembra que também ouviu um comentário estranho dele. Arthur e Luísa ressaltam que Tereza não vale nada. Luísa relata para Arthur que eles foram apunhalados pelas costas e expõem todo o seu ódio para o irmão. Arthur comenta com a irmã que Fernando tinha toda a sua confiança. Eles choram. Arthur abraça Luísa e avisa que eles vão seguir em frente. Arthur decide acertar as contas com Fernando. Luísa fica nervosa. Tereza conversa com o pai. Armando informa a filha que Regina o fez feliz. Ele ressalta que não vive sem a esposa. Tereza fala para o pai que pode presenteá-lo. Armando sugere que a filha não gaste com ele. Eles trocam declarações e se emocionam bastante. Armando fala para Tereza que sente orgulho dela. O velhinho acredita que a filha nunca fez nada de errado para subir na vida. Tereza informa a Armando que ele vai ter uma oficina. O coitadinho acaba chorando. Joana chama Heitor de cavalheiro. Ele começa a superar sua desilusão amorosa. Joana e Heitor batem um papo sobre Aurora. A costureira fala para o diretor do hospital que vai continuar vendo Aurora como uma filha. Heitor fala para Joana que Aurora precisa dela. Ele deduz que Mariano vai procurar Tereza. Joana acredita piamente que Mariano ama Aurora. Joana propõe a Heitor que eles sejam amigos. O diretor confessa para Joana que não vai consegui-la ver de outra forma. Genoveva relembra a Rubens que ele tem antecedentes criminais. O tabelião planeja contratar um comparsa. Rubens fala para Genoveva que a polícia segue na cola dele. Ela exige que ele não volte a procurar Nico. O marginal faz uma ligação. Arthur chega na mansão e grita. O professor invade o escritório. Arthur não deixa Fernando falar um A. O professor começa a socar o gostosudo. Fernando leva uma baita surra. Fernando fala para Arthur que não procurou a situação. Arthur ressalta que o canalha acabou com a vida de Luísa. Fernando segue apanhando bem gostoso. Joana consola a esperança. Hernan pede para Roberto distrair a coitada. Roberto promete ao pediatra que vai continuar com suas palhaçadas. Arthur quase mata Fernando. Fernando informa ao amigo que tentou se afastar de Tereza. Arthur não acredita não e dá mais socos e chutes em Fernando. Tereza informa ao pai que quer levá-lo para jantar. Eles se despedem. Tereza escuta batidas na porta. Oriana aparece e dá um tapa na cara de Tereza, ressaltando que a vila é mesmo o lugar ideal para ela. Tereza segura a mão da velhota, que ia bater nela de novo. Tereza relembra a Oriana que avisou a ela que ela ia se dar mal. A velhota acredita que está sendo alvo da vingança de Tereza. Arthur arranca é sangue de Fernando. Que delícia! Fernando informa ao professor que vai saber amar Tereza. Arthur culpa Fernando por suas desgraças e supõe que o ex-amigo foi para a cama com Tereza. Fernando garante que seu amor pela bonitona é sincero. Arthur ressalta que Fernando não vale nada. Tereza inventa para Oriana que está com Fernando por amor. Tereza ressalta que ninguém vai zombar dela. Oriana chama a piriguete de mal agradecida. Tereza informa à velha bruxa que se esforçou para ter uma carreira. Oriana insinua que Tereza só está formada graças a Arthur. Elas discutem por Luísa. Tereza ressalta que a vida de Oriana foi muito fácil. Oriana ofende Tereza e avisa que ela não vai ficar com o dinheiro de Fernando. Roberto tenta animar Esperança. Joana admira o marido. Esperança informa a todos que precisa voltar a rezar por Rodrigo. Roberto acompanha a Irnã. Joana conta para Esperança que Roberto a faz feliz. Esperança sente falta de Rodriguinho. Joana fala para Esperança que a compreende. Lúcia visita Luísa e conta que a amiga teve um baita livramento. Aurora informa a todas que vai trabalhar. Lúcia deseja que Luísa supere sua desgraça. Luísa comenta com a tradutora que Tereza era sua best friend forever. Lúcia se coloca à disposição de Luísa. Ela chama Tereza de Malévola. Lúcia e Luísa sentem pena de Arthur. Elas temem que o professor mate Fernando na porrada. Luísa fala para Lúcia que continua amando Fernando apesar de tudo. Arthur chega ao apartamento. Ele chora e pensa em Tereza. Arthur relembra os conselhos de Fernando. O professor decide beber. Fernando surge todo desgrenhado na vila. O bonitão conta para Tereza que Arthur surrou ele. Tereza teme pela integridade do marido. Fernando fala para Tereza que não gostou de decepcionar Arthur, mas tirou o peso de dez elefantes das costas. Tereza conta para Fernando que foi humilhada por Oriana e inventa que até entende a velha chata. Tereza sugere que Fernando se livre dos cuidados da mãe. Ela limpa os ferimentos do amante e fala que não se importa com as opiniões de Oriana. Tereza admite para o gostosudo que gosta de dinheiro mesmo. Tereza manipula Fernando e insinua para ele que Arthur é um banana e que ele é valente. Ela o beija. Lúcia leva Luísa para o jardim da casa de Aurora. A tradutora acredita que a amiga ainda vai encontrar a metade da laranja. Luísa fala para Lúcia que a vida é muito injusta. Ela lembra que não tem sorte no amor. As duas compartilham suas lamúrias. Elas ressaltam também que o que Fernando fez foi imperdoável. Aurora vai à sala de Mariano e pede desculpas para ele. Aurora entrega uma rosa para Mariano. Ele a perdoa imediatamente e volta com ela. Os dois se beijam. Luísa admite para Lúcia que é bem fraquinha. A tradutora informa à amiga que Fernando não sabe valorizar ninguém. Luísa ressalta que o príncipe virou um sapo. Tereza cede às investidas de Fernando e pensa em Arthur. Tereza inventa para Fernando que não quer machucá-lo. Ele volta a agarrá-la e os dois namoram. Armando aparece e encontra os dois traidores se engolindo. Mariano fala para Aurora que eles não vão voltar a se separar. Ela deseja o mesmo. Mariano garante para a amada que vai fazer todas as vontades dela. Eles decidem esquecer a existência de Tereza. Mariano pede para Aurora confiar nele, garantindo que não sente nada pela ex. Aurora conta para Mariano que Fernando terminou com Luísa. Ele lamenta. Mariano fala para Aurora que Tereza perdeu o juízo. Armando exige uma explicação da filha. Tereza não consegue dar nenhuma justificativa. Armando relembra a Fernando que ele é comprometido. Fernando conta para o velhinho que ama Tereza. Armando fica indignado e expulsa Fernando da casa de Joana imediatamente. Fernando se retira. Armando ressalta que Tereza lhe dá vergonha. Ela avisa ao pai que sua relação com Arthur estava um lixo. Armando percebe que Tereza é realmente ambiciosa, depois de 140 capítulos. Tereza inventa para o pai que se apaixonou aos poucos por Fernando. Armando informa a filha que não quer saber dela. Tereza se irrita e admite para o pai que é capaz de tudo mesmo para conseguir o que quer. Armando conhece a verdadeira face da víbora. Ele relata que ela não é honesta. Tereza fala para o pai que os fins justificam os meios. O velhinho percebe que Regina sempre teve razão. Ele chama Tereza de calculista e ambiciosa. Armando ressalta que Tereza era a menina dos seus olhos. O coitado passa mal, derruba as roupas de Joana e desaba no chão. Tereza tenta socorrer o pai. Arthur quebra tudo. Ele apanha uma foto e ressalta que Tereza era a dele. Arthur escuta a campainha. Oriana encontra Arthur e fica passada em Cristo com o estado do corno. Arthur fala para Oriana que não está suportando o peso dos chifres em sua cuca. Tereza implora para Armando falar o que está sentindo. Ele sente uma dor no peito fortíssima e avisa a Tereza que está morrendo. Armando pede para a filha fazer o que é certo. Armando perde os sentidos e morre. Tereza chacoalha o pai. Oriana admite para Arthur que Fernando agiu mal, mas culpa Tereza pelo ocorrido. Arthur exige que a velhota não defenda o filho, ressaltando para ela também que Fernando se aproveitou da situação sim. Arthur conta para a velhota que quase matou Fernando na porrada. Tereza chama uma ambulância e tenta obrigar Armando a reagir, mas ele já não está mais aqui não. Tereza berra muito e corre.